E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal Tresuz, hoje pra mais um vídeo de regras. Se tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixe de se inscrever e deixar o like que é bem importante pra nós. E se já conhece o canal, bem-vindo de volta, muito obrigado por estar nos acompanhando, deixa esse like que é bem importante. E galera, hoje eu vou falar assim ó, de modo geral desse cara aqui ó, Keep The Years Out do Luis Bri, lançado no Brasil pela Conclave, um jogo de 1 a 5 jogadores cooperativo. Nesse jogo, nós somos o que? Nós somos monstros, dragões, entre outros, que estamos defendendo a masmorra dos heróis. Exatamente isso, nós ali trabalhamos em conjunto pra o que? Pra matar os heróis, pra eles não saquearem nossos tesouros. Então essa é a função do jogo. Um jogo de construção de baralho, então também tu vai comprando cartas, vai melhorando teu baralho ali. Porque na tua vez tu vai ter cartas, tu vai baixando ela, faz as ações, depois repõe tua mão e vem a fase dos heróis, onde eles vão atacar ali e a gente tem que ir resolvendo. Então nesse vídeo eu vou dar aquela visão geral, pra tu entender o jogo, como é que ele funciona, pra ver se tu gosta ou não e em breve vai ter vídeo de regras dele também. Então, quer ter uma ideia geral, como é que funciona, as principais mecânicas, sem entrar no detalhe da regra? Esse é o vídeo, vamos lá, vamos conhecer o The Years Out. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pro vídeo do Keep The Heroes Out, né? Que saiu no Brasil pela Conclave, do Luis Brie, que já tem, da Brie Games, né? Já tem vários jogos aí lançados. Bom, como eu tava falando ali na introdução, ele é um jogo cooperativo, então esse vídeo aqui eu vou explicar ele por cima, sem entrar no detalhe, detalhe da regra. Mas ele é um jogo cooperativo, onde os jogadores estão defendendo aqui a masmorra deles. O legal do jogo é que nós somos os monstros, não somos os heróis, né? Então nós estamos lutando contra os heróis. Então a primeira coisa que tu vai fazer é escolher um cenário, tá? E o jogo vem com 20 cenários. Eu até vou aproveitar aqui, já vou mostrar pra vocês, explicar como é que funciona essa questão dos cenários, tá? Então vem esse livro, dentro do livro são 20 cenários. Os cenários vão aumentando em complexidade, ou seja, esse que tá montado aqui é o cenário 1, né? Que ele tá desse jeito aqui. Ele é o mais simples e aí conforme tu vai avançando, os cenários vão ficando o quê? Mais complexos. Os cenários tem regras especiais que vão modificando a regra do jogo, né? Então, pessoal, conforme tu vai avançando aqui, tu vai vendo que eles têm mais regras, as fichas de evento que vão acionando, né? Então se a gente chegar lá no fim, tu vai vendo que tem aqui bastante regras especiais, ou seja, vai aumentando a dificuldade dos cenários. Tu pode jogar o modo unshot, ou seja, tu escolhe um cenário e joga. É recomendado tu começar pelo primeiro, né? Que tu tá jogando a primeira vez. Ou tu pode jogar no modo crônica, que é o seguinte, são capítulos. Ele seleciona alguns cenários, tu tem que fazer aqueles 4 cenários pra acabar o capítulo. Se tu perder um cenário, não tem problema, tu só vai começar com menos carta no próximo. Mas se tu ganhar a última fase aqui do cenário, tu ganha uma habilidade especial pros próximos cenários. Então tem esse modo crônica bem legal, tá? Aí tu pode dizer, ah, são só 20. Olha, é bastante 20 e outra coisa, tá, pessoal? Tu tem que escolher teus personagens no início do jogo, e são vários personagens que vêm no jogo. Então tu jogar num cenário com um personagem vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente não, mas vai ser bem diferente tu jogar dependendo do outro personagem que tu pegar. Ah, porque tem personagem que é mais ataque, mais defesa. Então a combinação desses personagens é bem alta e modifica bastante a partida. Então tu vai poder experimentar o cenário mais de uma vez. Além disso, tu pode escolher o nível, né? Por exemplo, esse aqui é o nível médio. Onde quando for a ordem, a fase de atacar os heróis, os heróis atacarem, é a quantidade de heróis que entram. Então aqui, por exemplo, é 2 e depois na segunda onda é 2. Por que que segunda onda? Qual é o objetivo do jogo? É tu esgotar esse deck duas vezes sem eles terem roubado o teu tesouro aqui, que é o 4. Então tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que esgotar o deck uma vez, aí tu vai virar. Quando tu esgotar a segunda vez, tu vence. Então, esses são os níveis. Tem três níveis. Esse aqui é o nível médio, que eu acho que não é esse nome. Mas tem o nível fácil, que é família, e o nível hardcore, tá? Essa minha versão veio com um problema de impressão aqui. Nada que influencie no jogo, porque como essa aqui tá certa, né? Ela é frente e versa. A minha aqui tá mesclada, ó. A frente e o verso, elas estão separadas. Então eu tenho que usar as duas pra jogar. Não influenciei em nada o jogo, só tem que trocar ali na hora. Mas foi realmente um enriuzinho aqui de impressão, tá? Mas nada que afete. Muito bem. Montou o cenário. O que mais tem que fazer aqui? Deixa aqui os recursos e os heróis, né? Isso aqui são marcadores de vida. No meu caso, o meu herói só tem um de vida, então eu nem usaria isso aqui nessa fase. E aqui são os recursos, né? Os sapinhos, os ossos, as moedas, as armadilhas, os heróis e os portais. Aqui é o deck de pilhagem, porque ele é um deck building, tá, pessoal? Tu começa com o teu deck base, só que tu vai podendo comprar cartas mais poderosas durante o jogo. E aí tu faz o quê? Tu vai lá, compra a carta, bota no descarte do teu deck e depois que tu estiver jogando de novo ali, né? Ela vai aparecer uma carta mais forte aí pra ti. Então ele tem isso. Defesa de masmorra e deck build. Bom, tu vai escolher o teu personagem, eu escolhi aqui os gnolls, acho que é assim que fala. Eles vêm com sete bichinhos, cada bicho que tu escolher ali, cada, vamos dizer assim, clã, né? Que tu, de monstro que tu escolher. Ele vai ter uma quantidade diferente de monstros, vão ser decks diferentes, então aí vai. Então tu vai pegar tua ficha, tem sete, né? Aqui são a vida dele que é um, aqui é a ação especial dele, tá? Que eu já vou explicar, a habilidade especial. Isso aqui é a quantidade de cartas. Então tu vai pegar o deck dele, ó, que tem o pergaminhozinho dele aqui em cima pra tu saber que é o deck dele. Vai embaralhar e vai botar na tua frente. E ele também diz aqui, nesse caso, ó, eu boto dois monstros nessas salas assim que são um osso. Eu posso botar os dois juntos em qualquer uma delas ou separar. Eu aqui resolvi separar. E, basicamente, o setup é esse, dá pra começar. Eu vou explicar agora com vocês como é que funciona o turno. Bom, o jogador normalmente começa o turno, pessoal. Tu vai sacar isso no fim do outro turno com cinco cartas na mão, tá? E aí, essas cartas aqui, tu vai fazer o quê? Tu vai poder baixar elas. Tu vai baixando uma a uma e vai executando as ações que tem nelas, tá? Eu não vou explicar todas as ações, mas só pra vocês terem um pouquinho ideia de como é que funciona. Uma outra coisa, antes que eu esqueça, que tu pode fazer é descartar uma carta. Pra renovar até as cartas de pilhagem aqui. Ah, tem umas aqui que eu não gosto, ou todas eu não gosto. Tu descarta uma carta e aí tu renova de uma até cinco delas, tá? Então, tu quer renovar isso aqui, tu bota elas embaixo do deck e renova. Normalmente, eu esqueço de falar essa regra no início, tá? Mas, e aí tu vai fazendo o quê? Tu vai baixando as cartas e vai realizando as ações, tá? Ah, algumas ações, por exemplo, essa aqui, ó. Tu pode escolher o que tu vai fazer. Ou tu bota mais um monstro. Então, se eu escolhesse a ação da direita, eu poderia botar mais um monstro numa dessas duas salas que tem esse ossinho. Ou aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Andar e atacar. Nesse momento não tem nenhum monstro ali, então eu poderia andar, né? Eu posso andar. Ah, desculpa. Não é atacar aqui. Isso aqui é acionar ou habilidade de monstro ou habilidade da sala. O que que é isso? As salas aqui, ó. Elas têm ações que tu pode fazer. E tu aciona com esse símbolo. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu poderia acionar essa sala. O que acontece quando eu aciono essa sala? Entra um sapinho aqui. Pra que que eu vou usar esse sapo, né? Esse sapo, ele vai poder... Se eu conseguir trazer ele pra cá, ó. E acionar a sala, eu troco o sapo por uma carta de poção aqui, ó. Então, esse sapo, na verdade, serve pra ir melhorando o meu deck. Então, tá aqui. Tu pode carregar contigo um objeto, um item, quando sai da sala. Então, por exemplo, eu deixei esse sapo aqui. Já vou usar ali. Vou me inventar. Já vou vir pra cá. Por quê? Porque eu quero chegar ali, né? E daqui a pouco, se eu tiver cartas, né? Eu posso ir largando mais. Por exemplo, aqui, ó. Posso me movimentar de novo com ele. Levo ali. E eu ganhei um acionamento. Ah, eu posso acionar aqui e deixar uma moeda já aqui. Essa moeda, o outro jogador pode pegar. E assim vai indo, né? E tu vai podendo se movimentar, não sei. Outra coisa que tu... Aí tem, obviamente, tem ações de ataque. Tem ações como que tu descarta. Por exemplo, essa aqui, ó. Eu posso descartar uma moeda. Eu poderia baixar agora. Eu descarto uma moeda e boto três dos meus personagens aqui, se eu quisesse. Eu já poderia usar essa ação, né? Essa aqui eu ataco e ganho uma moeda, né? Então, dependendo do personagem, ele vai ter mais ataque, mais defesa, mais ganhar recurso. Os personagens são assimétricos. Isso aí é bem bacana, tá? Outra ação legal de fazer aqui é tentar um pouquinho a sorte de tu aumentar as cartas na tua mão. Tu começa com cinco normalmente no turno, senão algumas coisas podem acontecer que tu perca cartas, né? Ou ganhe. Uma coisa que tu pode fazer é o seguinte, é tentar mandar monstros pra masmorra. O que tu vai fazer? Tu vai pegar a carta de cima, vai virar ela. Então, nesse caso aqui, era um... Acho que isso aqui é um guerreiro, não sei agora. Eu vou descartar ele e eu vou colocar o quê? Vou colocar ele na masmorra aqui. Nesse caso era um guerreiro, né? Então, não tem problema, ele entra exausto aqui, ó. Repara que a ficha é frente e verso. Quando tá exausto, ele tá já utilizado. Só que pode acontecer... E aí, o que acontece? Quando tu faz isso, não importa o resultado, tu compra mais três cartas pra tua mão. Então, é uma maneira, assim, de aumentar a quantidade de ações. É uma ação forte, né? Porque tu vai ter mais três cartas pra ir baixando na tua mão, né? Fazendo mais ações no teu turno. E também tu vai fazendo teu deck andar, né? Pra tu chegar em cartas melhores, talvez. Então, é uma ação forte, mas tem um porém. Quando sai o mago, tá? Cada herói aqui tem uma habilidade especial. Mas o mago é o seguinte, quando ele entra, ele entra na masmorra e ele libera todo mundo. E aí, todo mundo vai ser ativado. Já vou falar como é que funciona a ativação dos heróis. Nesse caso aqui... Bom, deixa eu... Depois eu falo isso. Então, essa aí é a segunda... É a outra ação que tu pode fazer, que é o quê? Descarta uma... Tenta ali. E pra ganhar mais cartas na mão, né? A vantagem são essas. Tu pode andar teu deck, tu ganha mais cartas. E ao mesmo tempo, tu anda esse deck, né? O importante é exaustar ele pra acabar ele duas vezes pra vencer. Bom, fez suas ações, baixou tuas cartas, tu vai descartar todas as cartas que tu usou no ar do teu jogo, bota no descarte, né? E compra cinco cartas. Uma coisa importante é que quando acaba o deck, se tu tiver cartas na área de jogo, tu só embaralha o descarte, né? Bom, aí tu repõe tua mão cinco cartas e vem a fase dos heróis. Então, aqui nesse caso, a gente viraria duas cartas. Então, a gente vai virar as cartas, né? E vai adicionar os heróis. Ah, essa aqui é uma carta de evento, que eu já vou explicar. Tu vai adicionar os heróis de acordo com os símbolos que tem aqui, ó. Tu vai botar duas ladinas aqui em lugares diferentes. Então, entraria uma ladina aqui, né? Vamos simular, nesse caso, entraria uma ladina aqui e outra aqui, que são as suas salas. Então, tu vai fazendo isso. E aí, depois que tu revelou ali, tu vai acionar os heróis. Como é que funcionam os heróis? Basicamente é o seguinte, os heróis seguem a seguinte ordem. Primeiro, atacar. Depois, pegar tesouro. Se não tiver quantidade suficiente de heróis, eles vão esperar alguém chegar. E depois, eles vão fazer o quê? Eles vão se mover, tá? E eles vão fazendo isso até o momento que eles se exaustem. Senão, eles ficam fazendo isso o tempo todo. Então, por exemplo, a ladina aqui, ó. Ela ia bater num bichinho meu, ele só tem um de vida. Ele morre e ela já fica exausta. Esses dois aqui, ó, não tem ninguém pra bater. Então, eles vão olhar pro tesouro. O tesouro é nível 2. Tem dois? Beleza. Então, eles pegaram o tesouro. E o tesouro faz efeito. Tu pode perder carta, eles podem jogar novamente os heróis. Então, é coisa ruim pra nós. E aí, eles se exaustariam. Teria que aplicar esse efeito, no caso. Que, nesse caso, ia reativar eles. Então, eles iam pegar o tesouro e ia reativar. Aí, de novo, ó. Não tem ninguém pra atacar, não tem tesouro. Então, a gente move pra outra sala. No manual, mostra sempre o menor caminho pro tesouro principal. Porque, eu não falei, né? Mas a gente perde se eles conseguem pegar esse tesouro. Então, eles viriam os dois pra cá. Repara. Aqui, não tem quem atacar. Eles vão olhar pro tesouro. Ah, precisa de três heróis. Só tem dois? Então, eles se exaustam. Porque eles vão estar ficando esperando o próximo herói. Pra eles conseguirem saquear aquele tesouro ali. Então, basicamente isso. Ataca, tesouro e se move. Por exemplo, se não tivesse um tesouro aqui e eles entraram, eles iam continuar. Ah, não tem nada. Então, vai pra próxima sala. Aqui, precisa de quatro. O que eles vão fazer? Eles vão se exaustar pra chiquegar os próximos quatro. Parece difícil quando tu lê, tá? Mas é bem fácil assim. Tu vai jogando. É bem simples. Movimentação. Bom, isso aqui é a carta de evento, tá, pessoal? Aí depende do cenário. Aqui é a bruxa. A bruxa é o seguinte. Aqui é o caldeirão dela. Se não tiver um sapo aqui, quando ela é ativada, o jogador tem que descartar uma carta. Ela fica brava e ela descarta. Se tiver o sapo, nada acontece. E aí, pessoal? Fez tudo isso. Passa o tokenzinho de jogador ativo pro próximo jogador. E o jogo vai andando assim. É cooperativo. Tu pode jogar modo solo. Funciona bem. É bem desafiador. Até achei bem legal jogar de modo solo. E, claro, né? Jogando com mais pessoas, brilhou mais. Tu vai discutindo ali. Vai conversando. Não é um jogo de regras difíceis. São regras bem simples. O manual eu achei bem bom. O manual bem escrito. Inclusive, eu gosto dos manuais do Luiz que ele traz, por exemplo, sempre um exemplo de uma rodada completa. Então, tu lê ali e tu já vai entendendo bastante coisa, né? Como é que funciona um exemplo bem claro. Vem sempre com exemplo. O que eu não falei ainda? Ah, eu não falei o seguinte, ó. Tem salas especiais. Tem algumas salas que elas são especiais e elas fazem coisas diferentes. A primeira delas é a masmorra aqui, que eu já falei, né? Que tu pode... Eu expliquei pra vocês ali antes, né? É bem legal. Essa aqui é o laboratório que tu pega um clã de monstros, bota aqui e aí tu vai poder ter as cartas dele aqui. Então, tu vai poder... Quando tu acionar aqui, tu pode pegar monstros de outro clã, né? Tu não tem os monstros, mas tu pode usar as cartas dos teus monstros, né? E, às vezes, são cartas mais poderosas, normalmente, tá? E esse aqui é o construtor, que quando tu ativa, tu escala uma moeda e tu pode ir construindo mais salas da masmorra, assim. É interessante, tá? Esse aqui eu joguei só uma vez, mas não peguei bem como é que funciona ali. A ideia da tática usando ela, né? Mas achei bem interessante tu poder modificar a masmorra. Então, pessoal, esse é o jogo, em geral, assim, né? De modo mais rápido, aí, sem enxergar muito no detalhe. Até acho que falei bastante das regras. Mas pra vocês entenderem. É baixar as cartas, fazer as ações, repor a mão, acionar os heróis e conversar na mesa, discutindo como é que faz. Eu gostei bastante, eu achei que... Eu não sei, eu tenho gostado bastante de jogos do Bree. Eu acho que foi evoluindo os jogos deles, sinceramente. Os últimos aí que eu joguei, o Night Parade, achei muito, muito bacana. E eu acho que tá ganhando, assim, os jogos em elementos. E esse eu gostei bastante. Se tu gosta de jogo cooperativo, eu gosto desse esquema do Tower Defense, assim, né? Eu gosto bastante, alguns jogos eu joguei. E esse aqui, achei bacana. De novo, não é um jogo de regras complexas. É um jogo bem de boas de jogar. Bem divertido. Desafiador em alguns momentos, né? Tem essa questão dos níveis aqui, que tu pode escolher. Então, que vai mudando. Vários cenários, outros cenários vão mudando. Tem os eventos, as regras especiais. Bem bacana. Bom, galera. Espero que tenham gostado. Falei bastante do jogo aí. Até um próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.